Amor de Praia Amor de Praia Raiane, princesa, sereia de Batuba Eu estou agarramado em você Amor de Praia nunca se esquece A gente lembra quando vê areia do mar Conheci uma morena, o dia estava lindo Pois era um sábado de sol No sorriso relucente, olhaço pré-atraente Que morena é essa que conheci Raiane, princesa, sereia de Batuba Será que você está me dando mole? Raiane, princesa, sereia de Batuba Eu estou agarramado em você Raiane, princesa, sereia de Batuba E agora eu lembro do dia que te conheci Sem contatos ou números que me levassem até você E agora eu lembro do dia que te conheci Me arrependo de não ter pedido um beijo teu